Olá, olá! Bonjour, bonjour! Aqui é o professor Alfredo, de francês, tudo bem? Ça va? E na nossa dica de hoje, eu quero contar pra vocês como é que fala duas formas de pagamento, que é assim, pagar com dinheiro ou pagar com cartão, pra quando você precisar falar sobre esse assunto, como que se diz então? Em francês é assim, pra pagar com dinheiro é payé en liquida, payé en liquida. E pra pagar com cartão é payé par carta, payé par carta. Então, se alguém, por acaso, pergunta no momento da venda ou da compra ali, se vou levou payé par carta ou en liquida, você escolha a sua opção em dinheiro en liquida e com cartão par carta, ok? Legal? Então, peço que você compartilhe esse vídeo e curta esse vídeo também aqui embaixo e compartilhe com as pessoas que gostam de língua francesa, assim como eu e você, ok? E até a nossa próxima dica! Até mais!